hello família hoje o vídeo é o que valentina um tour pela minha nova escola com a juju e o meu novo diretor e o professor rosco seja muito bem vinda juju e o nome da escola é 7 de setembro no final eu vou filmar ela passou no manto a escola para vocês a jujú e a valentina então estamos liberados liberados valeu obrigado e vamos lá conhecer muito obrigado eu pensei que ia começar pela cantina a cantina vai lá vamos lá já que ela tá tão perto né é primeiro por aqui viu aqui é o que essa parte aqui vai entrar por aqui né filha essa gente essa parte aqui gente ó é todo refeitório é todo refeitório gente olha que legal e olha o tamanho galera é muito agradável aqui vamos mostrar aqui a cantina aqui é o pátio né é o que é o pátio é o pátio vamos mostrar aqui a cantina gente porque amanhã começa então eles estão organizando ainda né tudo né filha aqui gente é a cantina gente e diz que tem muitas coisas deliciosas o que é que é mais gostoso aqui é um bolo de bolo fofo muito bom tá vendo aí valentina e tem cuscuz também e tem tapioca meu deus do céu valentina tá efeito bate aqui filha não ainda não mas vai chegar ela tá organizando já isso olha aí gente os pessoal que se formaram na unicamp aqui muito legal são os top aí aqui ó aqui é os resultados né dos alunos né olha olha aqui galera o tanto aqui aqui foi o que aqui o treineiro os particulares o resultado 2021 2022 2021 2022 nas faculdades públicas nacionais que legal gente eles que não terminaram o ensino médio mas que já foram aprovados meu deus esses daqui tem faculdades olha aí galera olha aí ó mas gente sabe que você aparecer aqui é pode aparecer tá aparecendo aí gente é é auditório né auditório que legal ele foi pegar ali a chave do auditório mas olha aqui pessoal que passaram na medicina galera é muita gente e não é só aqui não tem mais ali ó Oi ó e o 8 no 10 12 3 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 24 25 meu Deus que é só nesse aqui que tem mais ali também que eu vou mostrar para vocês caraca Quer passar na medicina, ó, vem pra cá também Gente, acho que chegou a chave A chave, já abriu a chave ali, vamos conhecer o auditório Agora que eu vou te mostrar Agora que eu vou Você escolhe qualquer imagem pra fazer a prova Pessoal, estamos aqui treinando aqui no auditório Caraca, que da hora Aí um dia ela vai fazer a prova Aí a prova é aqui Eu já vim aqui pra fazer aula de inglês, mas Que legal, é grande, né filha, né? Parece que te conhece É muito massa Grande galera Nossa, eu tô impressionado com a estrutura, gente Qual segredo? Câmera Ai gente, que será, gente Gente, aí aqui é a frente, olha Olha o tamanho do quadro, aqui é o professor Olha o professor, vai, é o professor aí, Juju Ensina a Valentina Sente ali Você é aluna, você Vamos lá, professora, bota moral aqui nessa sala Valentina Pontes Faça a prova Não joga bolinha de papel Ei, não joga bolinha de papel Foi o papai E esse é o auditório Vamos conhecer o resto do Juju agora Vamos Aqui é os ar-condicionados Olha aí É, são grandes, são novos, ó Muito top A minha tinha, né? A tua tinha Pois vamos lá pra classe da Valentina E aqui, o que é, Juju? O que é isso aqui? Acho que é a sala de experiência de história Aí é? Não, mas vou conhecer aqui a biblioteca História História De experimentos De experimentos, gente Depois eu mostro Ali é a biblioteca Ali é? É Gente, vamos conhecer a biblioteca, gente Não pode fazer barulho Nunca viu? Olha aqui mais alunos Esse aqui passaram em direito, galera Aí, ó Nossa, que legal, gente Aí, ó Sabe o que é que eles estão fazendo? Eles estão tirando Estão limpando Ó, tá bem limpinho, amor Tá vendo, filha? É, filha Não tem nem a poeira E, gente, olha que legal Ó, tem livros de inglês É para o pessoal estudar Quando tiver prova E olha isso Antes de entrar o teu livro depois Para deixar um aqui O que é que tu acha? Verdade E olha aqui uma coisa Que é de inglês Olha isso Tá tudo organizadinho, tá vendo, ó Aham Aqui já limparam, ó Tá vendo aqui o mais difícil, ó É tudo bem organizadinho Gente, parece biblioteca de filme É verdade De tão limpinha, organizada Olha Se o povo que tiver estudado Ele sempre estudou Ele fica estudando, né? A pessoa vem aqui, ó Aí pede aqui, ó O médico e o monstro Aí estuda de médico Aí guarda ali, né? Senta aqui Aí fica estudando Aí bota no mesmo lugar Para não ficar bagunçado, né? Exatamente Agora vamos conhecer A sala da Valentina A sala da Diretoria Gente, eu tô muito Gente, eu tô muito animada Pra mostrar a quadra A quadra é legal, viu? Ela tá querendo Mostrar essa quadra É Ela tá querendo mostrar Muita quadra, né? Aqui é a sala da Direção Aqui é onde a Valentina Fez a prova bem ali Aí fez ali Biblioteca, é verdade Temos aqui o bebedor de água Que é muito boa A água Bem geladinha É o seu banheiro Ai, é o banheiro? É só meu E aqui dos meninos Feminino e masculino Aqui não é certo Tá proibido Aí aqui salva os professores Legal Que o bebedor Eu não sei beber água Vai, tenta beber água aí, Valentina Depois eu ajudo Eu vou tentar Eu vou tentar A Valentina mais joga fora Do que Chuchu Não entrou nada na minha boca Praticamente Chuchu quase não alcança Pichinha Aperta, ela tá sem força Vai, com mais força Olha, ela tá Aê E a tua sala, Valentina Sabe onde é que vai ser? É a próxima Pois é, minha querida A sala da Valentina De sexto ano Que da hora Vai ter TV Vai ter TV Que massa Ah, é verdade Jogue lixo no lixo, né gente? Porque o lixo tem que ser no lixo Normalmente não, não tem nem lixo, né? Dig, dig, dig Olha só, gente A sala onde a Valentina vai estudar Que legal Olha, o legal As janelas são atrás Uma coisa Eu acho que eles guardam Pra qualquer coisa Cabe Vai caber É igual do Toca Life E o Miguel É, tipo O pessoal Bota assim Aí faz É Aí vai Ó, gente Eles tiram tudo Pra poder dar manutenção E tudo Pra ficar top Eu acho que essa aqui é nova, viu? Ó É nova É zerada É zerada Eles trocaram tudo Pra uma nova Já tá no ponto De colocar ali Filho, ali, ó Tá vendo ali? Que legal, Valentina É, tem película Que é nova, ó Ó, não tira Mas olha aqui É nova, ó É tão bom tirar Nessas coisas Vocês gostam? Coloquem nos comentários Ah, qual série que vocês fazem? Coloquem nos comentários, né? É verdade que você faz o sétimo Ah, Valentina A sexta E a tua, Ju? Eu sou a sétima Sétima? Eu tenho sete anos Sete anos A tua série Segundo ano Ah, então bora pra quadra Vamos E o detalhe, sabe o que é? Não tá ligado o ar E não está quente Pois é, não tava pra quadra Exato É que a gente já faz, gente Do jeito maravilhoso, já Que legal Parece aquela Olha, parece os Estados Unidos Aquelas que tem tipo vidro Na minha escola é assim Na minha escola é dois Estados Unidos É muito parecido, né? Porque esse colégio é mamamia Mamamia, né? Aí aqui tem outra sala, gente, ó Aqui é tudo parecido, ó Aí o oitavo Ó, o oitavo Tá vendo? Ó, a TV vai ficar igual a aquela ali, Valentina Ó Aquela ali, ó Olha que legal Ah, o lixo, né? Nossa Aquela TV ali, ó Vai ficar igual Vai ficar igual Ela quer mostrar a quadra Ela quer mostrar a quadra Vamos lá Ai, e tem as partes também Onde as crianças ficam Que nós vamos mostrar Vamos mostrar onde as crianças ficam Tem um parquinho É o seu criança Pois é Onde você vai ficar É Eu vou te mostrar Onde você vai passar o refénio depois E olha o vento, cara Bom Eu vou passar naquele lugar lá Eu acho Valentina, tu percebe que não é quente, filha De jeito nenhum Pois é O jeito que eles fizeram Sabe nos ventos que estavam no meu cabelo? Aham Olha isso Gente, olha Olha o cabelo da Ju Olha o quadrado Mais água tem todo canto As escolas geralmente tem água boa Mas tipo, a água é mais normal Tipo, é natural Essa aqui é bem gelada Opa Meu Deus Correndo Todo mundo fugindo Ai, Juju Ela tomou o sujo, gente É por causa dela Mas não, gente É por causa que toca assim Eu acho que é pra poder ficar tocando É É por causa que é pra poder ficar Tem o primeiro Que é o começo do seu E aí tem o Como é que é o primeiro Que é o começo do meu E aí tem o começo do dela E aí É diferente, né? E aí depois Vem de novo Pra dizer que todo mundo vai passar no meu Todo mundo Essa é a pior Doce é o momento Olha aí Olha a quadra Que a Ju O quanto gosta Olha aqui É, gente Vou mostrar a quadra já já Que ela quer muito mostrar a quadra Não joguem lixo na grama Isso, gente Não joguem lixo na grama Ai, gente Que bonito Bonito, né? Aham E essa parte aqui, Ju É só a parte externa mesmo, né? É, só a partezinha Olha Bem legal, gente Mas é bonito, né, filha? Olha o vento que vem, gente Eles botaram essas árvores aqui Esse lugar Tem muito vento, sério Muito lindo E muito sol também Mas tá agradável Mas bora pra quadra Vamos pra quadra Gente, estamos indo pra quadra Porque a JuJu queria muito ir pra quadra Ela gosta de quadra Porque ela gosta de quadra Ela gosta de quadrado Então é quadrado Sempre tem um código Isso Um jeitinho de abrir Caraca, que quadra massa Gente, ele tem arquibancada Arquibancada ali, ó E o bom, sabe qual é? Gente, eu vou te dizer Todo dia, Valentina Gente, por favor Aqui no sete de setembro Tem dias Tem dias Que não pode vir pra cá Tipo, você é de segunda-feira Você só pode vir aqui na segunda-feira Você é de sexta Só pode vir aqui na sexta Ai, que massa Mas é muito top essa quadra Olha o chão, gente Olha o chão Parece dos Estados Unidos também Gente, parece muito que tá nos Estados Unidos aqui É que tu nunca veio assim, vago, né Olha só, gente, ali Tem um banheiro ali também, né Tem uma pessoa ali, gente Tem banheiro ali, né Ali é onde guarda as bolas Ah, guarda as bolas Legal Oi, Juju Eita, gente Aqui é divertido, hein Corre Ela foi pro outro, Valentina Eco 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 Eita Quando tu vem amanhã, Valentina Vai tá lotado isso aqui Tu nunca vai ver Tu nunca vai ver tão vago Gente, vocês querem que ela durma aqui na escola Ah, será? Tem papo e tem aqui Aqui? Aqui dá pra montar uma barraca Exato Eu tenho uma barraca É pra ir mesmo, gente É, por aí É a tia Matheus E aqui é o quê? Gente, eu tenho esperado É os parquinhos Ele foi pegar, né A chave Gente, olha aqui Olha aqui Que legal, gente Tem outro parquinho ali mais legal Tem outro parquinho ali mais legal? É, mas depois a gente vai Vamos mostrar aqui Porque é um babado de cada vez Tá bom É que eu já vou aproveitar Vou mostrar Depois eu mostro o outro Tá gritando Aqui com certeza eles botam o óleozinho aí Já fica top já É Aqui passa o mês todinho, filha Sem ninguém Pois é Mexer, né Mas pra tu ver aqui, ó Tá limpinho, ó Não fica quente nesse lugar aqui Não fica E o chão aqui, ó É, tipo, pra pessoa cair e não doer E olha aqui Uma coisa A pessoa tá aqui, ó Bateu Olha, Marcos, você vai ver mesmo Porque eu só Deixa eu tentar fazer É legal Vai tudo agora, Valentina Eu vou ter que puxar Bola, tu vai conseguir, Valentina? Vai Levantar eu vou ter que seguir Aí é a bola, ó Sexta Cara, e tô impressionado também, ó Que sempre tem um desse aqui Em todo canto Bebedor E tem outro bem ali também Banheiro feminino Banheiro masculino Olha isso, tá bem limpadinho, ó Bem limpadinho? Que é isso? Tá bem limpo, minha princesa Quer outras salas? Oi A pessoa vem, pisam ali Pisam ali Pisam ali Pisam ali Vai, vai E pule Aí você deixa eu arrachicar o cintocinho aí E a pessoa vai assim, ó Eita Eu nem sei Pai, Ju Eita Olha, a pessoa vai assim mesmo, ó A pessoa vai assim Que Caxi dela lá um pouquinho, né? Aham Vim certinho, cara Muito legal, ó Tem tipo um carrinho aqui, ó Vai, escorrega, Ju Pronto, o tio Matheus Abriu aqui Oi Oi, a sala da Juju, gente Ai, meu Deus Desculpa É o lixo, gente Desculpa Sorry Essa era a minha mesinha Ah, tua mesinha Gente, a Juju não está gostando aqui Principalmente porque vai sair da escola, né, filha? Filha? É costume de filha Eu chamo ela de fila Oi, gente Já se despedindo Tchau Que fofa Tchau, gente Tchau, TV Tchau, TV Tchau, TV Da minha professora Como era o nome da professora? Tchau, também Ah, coloca o nome da professora Aqui nos comentários É, a sua preferida Se for que tiver, é vários, né? É Olha isso aqui, gente Eu sempre quis ter esse negócio aqui Porque daí deixa bem... Ai, é mesmo Fica bem organizado Ai, eu... Nossa, deixa eu arrumei o assim Olha, coloca a gente Falta aqui Essa é a minha professora Olha, que legal Aqui, tem que ir Olha a sala dela Não, essa é a outra sala Semana que vem Oi, gente, que legal Os nomezinhos, ó Das pessoas Não, é porque Seu mario vai sabe Tem ninguém Aí foi Olha, gente Aqui tem os armários Valentina Igual aquele lá, ó É Oito de março Por que não botaram o sete de setembro? É Boa Olha aqui, ó Tem tipo uns armariozinhos Tu guardar alguma coisa aqui, Juju? É da professora, né? Guardar, né? Ah, legal Olha, tem a chavinha A gente abre aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver o que é que tem Dentro do armário Com curiá Com curiá Oi, material Milho Material Pra o dia a dia da aula, né? Pra aula de arte Eu faço muita coisa com milho Com papel e cola Gente, ó Gente, eu lembro aqui Que eu fiquei aqui na minha frente Experiências Era um Eu fazia um foguete Olha Primeiro A gente fez aqui Ali no gramado Ele sabe O foguete A gente colocou As coisas do foguete E ele Caiu E a tia também Sujou toda de óleo Aí depois E aí depois Aí deu certo Vixe, o foguete deu certo Ele correu pra frente Não foi pra cima, não? Ele foi pra frente Aí ele foi ali Bateu na parede Bateu na parede E subiu E subiu Gente, olha a Juju Já estão tentadas de correr Correu pra lá e pra cá Ah, esse aqui é top Também, viu? Eu adoro Se chama Trap e Trap Eu amo Ah, é? Vou subir aqui também Olha aí, gente Que legal Olha, olha Câmera Bota ali dentro Ação Bota ali dentro Aqui dentro? Bota ali dentro Isso Uhul Vai, Valentina Pula, pula Se não é porque a gente mete assim Dá Cuidado Olha a cabeça Desce reto Aê Mas olha isso, gente Mas, gente Uma coisa Eu quero que a Valentina escorregar aqui Eu quero Tá bom Vai, vai, Ju Vai, Ju E Valentina Escorregar ali Uau Cuidado Eu tô preso Por baixo Eu foco Foco Vai, Ju A Ju Vai primeiro Depois a Valentina Vai, vai, Juju Vamos ver A Ju Vai descer Vai, filho Vai lá Descer também, filha Vamos Vão 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 Agora é o seu Vem Uhul Então eu tenho que tirar minha crocos, eu acho Tira Tira Vai, Ju Podia, já Tá se divertindo na escola, gente Já Legal, né Ó, tem o jogo da pele aqui, ó Vai Desce, filha 3, 2, 1 E Já Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Agora vamos passar o manto, que é a Farda A chanela Hã? Quero a chanela Quero a chanela Olha, aqui é bem bom, filha, ó Tá limpo e é fofinho É que o meu pé tá suado Ai, tá suado Ninguém tá te vendo Vai, eu cheio assim já Gente, eu vou finalizar o meu Ah A Ju A Ju, gente, foi beber ali, ó Molhou toda, gente Quem já bebeu a água Naquele negócio ali Bebedou Eu Eu bebi porque eu bebeu a água Pois é, foi a primeira vez Eu fui Primeira vez, gente Olha, calma A Lutina Você passou todos os testes Se divertiu E agora Merece A farda No século de setembro Isso, passou no manto, filha Que a Ju agora vai sair aqui de Fortaleza Passou no meu corpo E vai passar no seu Yes Isso Aí eu rastei Transição Então foi isso, né, gente Muito obrigada, sete de setembro Agora eu vou me divertir muito Nesse colégio Esse é o novo sete de setembro, gente É isso, gente Tchau, tá cheio pra falar Valeu Aqui o papai do céu Tchau, da gente Salvei Valeu Valeu, Juju Valeu 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 A gente vai.